E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Fake, bom eu estar aqui pra um vídeo bem diferente aqui no canal. O bom vídeo de hoje vai ser um vídeo onde eu usei criativo aí no Bad Wars, beleza? Eu não usei a favor de mim, eu usei pra brincar aí com os players que estavam jogando, ok? E eu pretendo trazer esse estilo de vídeo aqui que eu tô trazendo só que em live. Eu não sei o que vocês acham, fazer tipo uns eventos abusos que eu fazia na época da HG, que eu abusava e o último cara que conseguisse sobreviver ganhava. Eu queria fazer isso aqui no Bad Wars ou até no Sky Wars em algumas lives. Eu não sei o que vocês acham, comente aí embaixo, beleza? E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, deixe seu like, ok? Lembrando que essa ideia aqui eu peguei de um canal gringo que eu assisto bastante, que é o Preston Place. E lá ele faz esse tipo de série aí no Bad Wars, beleza? Ele faz geralmente uns vídeos de... é na verdade live, né? Que provavelmente eu acho que é live. Que o vídeo dele tem uma hora e meia, duas horas só de fazendo esse tipo de coisa, beleza? Então eu peguei essa ideia e trouxe como vídeo aí pra vocês. E espero aí que vocês gostem, ok? Então é nóis, agora bora lá dar uma abusadinha na partida dos caras e vamos lá. E beleza, galera. Começou aqui então. Então eu já dei game mod 1 aqui. Já vou tomar minha poçãozinha de invisibilidade. E pronto. Agora eu já estou invisível e eu vou começar a dropar de esmeralda aqui pra galera do meu time. Ninguém tá vendo. Vou pegar aqui mais umas esmeraldas. Vou dropar aqui pra galera do branco. Porque, como eu falei, a ideia não é IPVP. A ideia é ver a discórdia. Pera aí, cara. Não faz ponte assim, cara. Não faz ponte assim, cara. Você me estressa, cara. Não pode, cara. Tem que ser assim, ó. Pronto. Mano, olha o que eu tô fazendo, véi. Ó, pega aí, galera. Esmeraldinhas. Boa sorte, meus parceiros. Beleza. Esmeralda. Vem, 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 vem. Vou dropar até bloco aqui. Dropei até bloco no bagulho, mano. Emeralde. Aqui, ó. Aqui, ó. Pegue, galera. Nossa, moleque. Ih, que isso? Ah, não. Vermelho ainda tem. Vermelho ainda tem. Aqui, ó. Ó, esmeralda. Ó, esmeralda. Ó, esmeralda aí atrás. Vamos dar uns blocos aí pra eles. Vamos dar uns obsidian. E uns blocos de diamante. Beleza. Boa. Os caras do azul já não tem mais cama, então, infelizmente, aí... Opa. Caraca, o cara escapou da morte. Não viu mais nada. Já era. Infelizmente, já era. Meu Deus. Barra TP. Arroba. Ah, sou fake. Vamos ver o que acontece? Nossa. Nossa senhora. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Barra C. Calma. É... Os últimos... Ah... Eu vou falar aqui que vai ter um prêmio. A última equipe a sobreviver ganha um prêmio. Lembrando que vocês têm que destruir as outras camas. Ih, caraca. Agora sim. Agora sim. Desmeralda pra geral. Pronto. Ó, tem aqui no meio os caras do amarelo, os caras do verde. Ih, meu Deus do céu. Vai começar uma treta aqui. Um cara do amarelo correu. Tem um do verde e do amarelo. O verde ganhou. E, nossa, ele pegou muito esmeralda do cara. Meu senhor do céu. Meu amigo. Pelo amor de Deus. Pera aí. Vamos dar uma olhada aqui. A galera do vermelho já tá suave. Mano, essa galera aqui desse verde, velho. Na moral. Na moral, essa galera desse verde. O que eles tão fazendo? Vamos dar... Vamos dar DP todo mundo pra cá? Nossa, agora ferrou. Ferrou. Tá todo mundo. Mano. Nossa. Nossa senhora. Voou dois. Já foi. Nossa, os caras tão voando aqui. Meu Deus, tem dois caras do branco. Que isso? O time branco tá como? Tá jogando muito. O time branco tá sempre nas batalhas. Mataram o cara aqui. Boa. Ó, tem um cara do time branco. Aconselei quebrar a cama, hein, galera? Lembrando. Lembrando de novo. Tem que quebrar a cama do adversário. Vamos dar umas poções pros caras, ó. Ó o Reginho. Ó o Reginho aí, meu amigo. Aí, ó. O Reginho pra caramba. Boa. Nice, moleque. Deixa eu ver aqui. O rosa, o verde... Ih, calma. O rosa já não tem cama. Caraca, mano. Já foi destruído muitas camas. Ó, o meu time é amarelo, velho. Vou dar uma força aqui pro meu time. Nossa, meu time... Meu time deu uma exagerada aí, né, galera? Como vocês podem ver. Vou até dar uma trollada aí no meu time. Bagib, sou fake. Barreira. Vou pegar aqui uma barreira. Pronto, galera do meu time. Vocês estão totalmente aí trollados, tá bom? Vocês não podem mais sair e nem entrar. Não, calma. Vou deixar aqui pra eles saírem, vai. Isso não é mancada. Vamos ter que transportar todo mundo pra cá? Vamos deixar todo mundo aqui dentro. Então, beleza. Bora. Vamos ver como é que vai acontecer isso aqui. Cadê? Pronto. Nossa senhora. Agora ferrou. Agora já era. Não, não tem chance. Não tem chance. Não tem chance. Não tem chance. Os caras estão tentando sair, mas não conseguem porque tem barreira. Ai, meu Deus. Ferrou. Ó, os caras da amarela estão renascendo. Mano, esses malucos do branco jogam muito. Esses malucos do branco sempre estão cheios de coisa, velho. Só que os caras estão tentando me bater. WTF? Eu tô invisível aqui, meus condecorados. Inclusive, a gente vai até tomar mais uma poçãozinha aqui, ó. Invisibility. Só por precaução, né? Nada não, mas só precaução mesmo. Nossa, velho. Ô, os caras do branco jogam muito, velho. Os caras estão sobrevivendo até agora. Ó, o Mago JP eu conheço. Ele ganhou alguns torneios aí do... Alguns sorteios, na verdade. Do Lotus. Não torneios. Sorteios, desculpe. É, o cara ganhou alguns sorteios do Lotus, então eu já conheço mais ou menos aí ele. E é isso aí. Ó, ó. Meu Deus do céu. Calma, separar. 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 Vocês dois se separem. Sem treta. Sem treta. Ah. Três. Três seguidos. What the fuck? O cara vai tentar de novo. Você não vai tentar de novo, Rogerinho. Rogerinho. Sai daqui. Sai daqui, verde. Sai daqui, verde. Você acha que eu sou amigo de vocês? Não sou nada não, velho. Ô, os caras estão achando que eu sou... Que eu sou brother, velho. Agora vocês estão ferrados comigo. Agora vocês estão ferrados comigo. Vocês acham que eu... Que eu sou o quê? Você acha que eu sou brother de vocês? Vocês caem de piadinha? Deixa eu queimar toda essa... Essa base aqui desses malucos, velho. Pronto, 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 pronto. Já vai pra... Nossa, já era, já era. Já era a base dos malucos. Já era a base dos malucos. Já era a base desses malucos. Ó, 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 ó. Todo mundo aí fica esperto, tá ligado? Tá ligado? Todo mundo aí fica esperto, tá ligado? Ah, esses caras aí tão me tirando, velho. Eita. Eita, o cara do vermelho chegou. Nossa, ferrou. Vai destruir a cama. Não, morreu pra lá. Beleza. Vamos ver aí o que mais dá pra fazer. Vamos ver quem ainda tem cama. Ó, o branco ainda tem cama, então vou puxar geral pra cá. Ih, qual é? Os caras tão tentando fazer trap contra mim, mano? Ah, não. Vocês malucos não sabem com quem tão mexendo não, né? Acho que não vai estourar, velho. É, não estoura, velho. O bagulho é muito forte. Vou puxar todo mundo pra cá, ó. Puxar todo mundo pra cá. Beleza. Nice. Eu espero que a galera do meu time vença, velho. Porque eu vou tentar dar crédito pros últimos aí. Eu quero fazer esse tipo de vídeo também em live, tá ligado? Fazer live disso, jogando assim. Eu acho que vai ser muito engraçado e da hora, tá ligado? Beleza. É, os caras morreram tudo, né? Os caras morreram tudo. Mas assim, essa proteção aqui, ó. Não tô gostando. Não tô gostando. Não tô gostando nem um pouco dessa proteçãozinha aqui. Tchau, proteção. A proteção dos caras foi pro saco. E se reclamar, vai levar mais soco ainda. Se reclamar, vai levar mais soco. Vou dar um negócio pro meu time pra gente ganhar. Pera aí, pera aí. Esse aqui é o meu time? É. Pera aí, deixa eu resolver essa situação aqui, ó. Eu tô brincando, galera. Eu não vou deixar meu time ganhar, né? Mas eu tô dando aí o gostinho pra eles, né? Quem cair comigo, infelizmente, tem que se ferrar um pouco mais. Aqui, ó. Vou dar uma bad rock aqui, ó. A galera fica, nossa, vamos fazer uma base super da hora de bad rock, galera. Não sei o que e tal. Mas isso não vai acontecer, tá ligado? Mano, eu puxei todo mundo pra cá de novo. Pro meio, vamos ver aí o que os caras vão fazer. E... Opa, tem uns caras da amarela, tem uns caras do branco. Aí, ó. Não pode vacilar, não pode vacilar. Nossa, os caras do branco estão dominando muito no PVP, velho. Os caras do branco são muito bons em PVP. Olha isso, matou o cara com zero corações. Tá vindo outro. Meu Deus, tá vindo mais dois. Corre, leque. Corre muito. Corre muito. Nossa, só levou um tapa. Boa, MagoJP. Ó, o MagoJP aí representando demais, mano. Mano, vocês acham que vocês podem ficar parado assim, dando soquinho no ar? Vocês acham que vocês podem? Vocês acham que vocês podem? Não, na moral. Vocês acham que vocês podem? Barra troll. Esse cara aqui tá me tirando. Esse cara tá me tirando, velho. Pronto. Ah, pelo amor de Deus. Agora vai ficar aí preso. Vai ficar aí preso. Tchau. Cai aí na lava agora, vai. Cai aí na lava. Vamos fingir que eu vou banir alguém? Vamos fingir que eu vou banir alguém? Calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, não. Vou deixar isso pra outro vídeo. Vou deixar isso pra outro vídeo. Bora dar uns barra troll? É... Cadê? Vamos dar uns barra troll aqui. Esse daqui, ó. Filho do Thiago. Que é esse cara aqui que tá na nossa frente. Primeiro que você já vai ficar preso aí, né, amigo? Segundo que seus itens vão ficar tudo bagunçado. Terceiro que você vai ficar rápido pra desgraça agora. Sai correndo, moleque. Ai, o moleque caiu, mano. WTF? Beleza. Vamos ver aqui. O que você tá de shift? O que você tá de shift, hein? O que você acha que você pode ficar de shift? Nem tava na sua ilha. Tava nem na sua ilha, rapaz. O que você acha que você pode ficar assim? Ah, não. O cara do meu time. Ah, eu vou trolar o MagoJP. Ele pode, ele é meu amigo. MagoJP? Nossa senhora, ele vai ficar explodindo dentro da base. Nossa! O que que aconteceu? Meu Deus. Quebrei tudo sem querer. Eu sou um desastre. Vamos ver aí como é que tá a situação, velho. Por enquanto aqui a gente ainda tem um cara do branco vivo. O time amarelo ainda tá com a cama. E o time vermelho ainda tá com a cama. Qual que é o meu? Mano, o meu é o amarelo, velho. Vai ficar basicamente amarelo contra o vermelho porque eu vou puxar, mano. Vamos ver o que que vai acontecer agora. Meu Deus do céu. Ó, o cara do branco, velho. O cara do branco já tá com 7 de HP. Ele não tem mais chance. Não. Ele já era. Assim, tchau, cara. Nossa senhora. Assim, é... Ele já foi. Ele já foi. Eu já imaginei que a galera do branco não ia conseguir ganhar no final por conta que eles estavam com menos player. Mas aí, tá 3 contra 4, velho. Porque eu não tô jogando. Então provavelmente o vermelho vai ganhar, velho. Provavelmente a galera do time vermelho vai ganhar. Vou deixar vocês sem cama. Só no PVP, hein. Tá, eu pedi pros caras não se bater. Pelo jeito aí eles vão ficar na paz. Vou puxar um de cada time contrário pra quebrar a cama. Depois só no PVP, hein. Tá, esse cara aqui tá batendo. Então eu vou clicar a barra aqui que... Underline, não sei o que. Avisei. Vou clicar por avisei. O cara tava batendo em todo mundo. Cliquei. Avisei ele. E comigo não tem perdão não, tá ligado? E beleza, galera. Agora com os itens que vocês têm. Com os itens que vocês têm. No já vão PVP. Quem ganhar, ganha crédito. Aqui. Pode começar. Pera. 3, 2, 1. Vai! Vai, moleque! Vamos ver quem que vai ganhar, galera. O cara tá na picareta, mano. O cara tá na picareta. Meu Deus. Tem dois caras do time amarelo contra um do time vermelho. É, não vai ter como, né. A galera do time amarelo acho que vai ganhar. Nossa, o cara do time vermelho. Putz, GG. GG. Então, galera, é o seguinte. Como o cara só morreu no final. Como ele ajudou o time e tal. Eu vou citar pra todo mundo que tava. Depois eu vou ver no vídeo. Mas eu vou citar mil créditos pra cada um que tava lá, beleza? Então, o vídeo é esse. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Eu já vou citar aqui pro JP, ó. Barra, credits, add, mago, JP. Ó, já dei mil aí pra ele. Quem mais era do seu time, mano? Ó, vou citar aqui, ó. Barra, credits, add, demask. Esse demask aqui. Denderline, mask, 2409. Você tem mil créditos pra ele também. Tá, tem esse cara aqui também, zelions, youtube, barra, credits, add, zelions, derline, e prontê. Beleza, coloquei aí mais mil créditos pro cara que também ganhou, que é o zelion. E pronto, tá aí, setado pra todo mundo. Eu quero fazer isso em live, quero fazer isso em vídeo. Então, deixa aí nos comentários se vocês apoiam, beleza? Então, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece do seu like aí embaixo. É nóis, valeu. Até o próximo vídeo e tchau.